Fala galera, tudo rapaz com todo mundo? Hoje eu estou aqui com uma fazenda cortando as estradas de curva de liga Cortando no Zói mesmo, tá? Estou tentando fazer uma curva de liga aqui no pásco Para rever as enxorradas, nessa fazenda eu não estou trabalhando sem tris E outros passos que tem estradas de belada para arrecer um pouco de churraga Para não estar enrosando o páscoa Estou fazendo mais alguns Mas eu vou mostrar para vocês como é que está ficando aqui para trás Aqui é mais um acúmulo de liga que nós estamos fazendo Ali em cima tem outra que eu já fiz Agora eu vou levar essa até na cerca Está enchendo pasta aqui de curva de liga Vamos continuar O cobertário Acho que o deputado é muito bom O deputado é tão certo O deputado também com a água de chuva que descer vai ficar parado dentro dessa estrada que eu estou fazendo Fica muito bom, fica bacana mesmo Fica muito bom, fica bacana mesmo Essa câmera que eu estou fazendo no vídeo aqui, olha Pode perceber que ela fica tremendo O deputado da W20 é duro demais O suporte da câmera está quando evitado com o para-brilho da máquina E essa máquina é uma máquina muito zoeira O para-brilho dela tremendo demais Ela trabalha um pouco a visão de quem está assistindo E aí Vamos lá. Vamos lá. O negócio é prático mesmo. O primeiro que eu passo aqui na alavanca, eu tô cortando estradas, é repetido, é sempre o mesmo. Então quem tá começando a trabalhar com a máquina e com a carregadeira, pode ficar tranquilo, porque cortar estradas não é difícil. O mesmo é que vem, o pé estrada é um serviço bom de fazer e fácil. É um serviço que rende o mundo pra carregar a cadeira também. O último movimento que eu tô fazendo com a concha, é sempre o mesmo. Vou ver, coloco a concha de velado pro chão, e volto, cortando a tela, dando de acordo que a máquina vai empurrando pra frente. Vamos esconder na teia logo em seguida. E essa aí é a estrada como é que tá ficando no lugar que eu já cortei. É uma estrada curva de nível. Uma estrada nivelada com a caidinha pouca pro lado de cá. De acordo que a água de chuva vai batendo, ela vai escorrendo no sentido vindo pra cá. Mas ela tá quase nivelada. A fazenda aqui é uma fazenda que tem muita água, bastante represa. E aqui o proprietário faz de tudo pra manter os pastos. A água sempre filé aqui pros boi. E aqui eu tô quase chegando no final que eu tô querendo fazer aqui. Vou continuar deitando o bambu aqui de leve. E aqui eu tô pegando o bambu aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.